Música Eu tava ficando doido, fora bebê, tô soltando de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido, fora bebê, tô soltando de novo Música Uau! Boa noite Brasil! Uau! Que delícia voltar aqui na casa de vocês Rodrigo Weck, querido, seja muito bem-vindo aqui Tudo bem? Tudo jóia Joinha? Gente, o programa hoje tá sensacional como nome do programa Olha, você não sabe com quem eu conversei Essa cantora, super artista, a gente bateu um papo, ela se emocionou, contou tantas coisas pra gente Sabe quem eu tô falando, plateia? Com a Valesca Popozuda Olha, foi uma super entrevista que vocês vão amar Roda aí Música Gente, tarde deliciosa com essa mulher aqui, a diva que você quer copiar A Valesca, lindona, muito obrigada por você estar nos convites Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Verdade Você foi na estreia do Sensacional, você lembra? Aham Que a gente lançou o programa, tudo faz uns dois anos já, mais ou menos isso Faz tempo que eu não te vejo, hein? Sim E você continua sempre lindona Ah, obrigada Sorriso brilhante, como sempre Ah, obrigada Não, você sabe que a gente pegou o seu livro, né? Pra conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Porque a gente às vezes escuta só Ah, a Valesca fazendo muito show ali, fazendo um sucesso ali E a gente às vezes não conhece exatamente a sua essência De onde você veio O que que você passou Você li que você teve uma infância super, assim, difícil Não foi nada fácil Você lembra, assim, você consegue lembrar um pouquinho lá atrás, assim Pra gente conversar um pouquinho sobre isso, assim Da sua infância, como que foi Passou uns perrengues, né? Que eu sei Sim, perrengue a gente passa até hoje, né? Normal Mas, assim, passei porque, na verdade A minha mãe foi mãe solteira, né? Então, me criou sozinha Então, teve aqueles... Tipo, foi pai, mãe, aquela coisa toda Foi pai, mãe, é Bom, aí a sua mãe cuidou de você, aquela coisa toda E parece que aos 14 anos que aí você decidiu Sair de casa, né? Foi, com 14 anos eu decidi sair de casa e... Vida, trabalhar, né? Aí você trabalhou, por exemplo Aí eu fiz figuração Então, figuração na Globo, né? Sim, sim Fiz figuração na Globo E ali que partiu a vontade de ser artista? Talvez fazer as figurações? De onde que surgiu essa vontade? Na verdade, ali sim Partiu a vontade de atuar De fazer curso de teatro, tudo Tanto que na época eu ganhei essa bolsa E eu fiz até um book na época Eu mostrei umas fotos E depois eu descobri que eu já estava grávida De três meses Quando eu fiz as fotos, eu já estava grávida Passou uma semana Eu descobri que eu estava grávida há três meses E aí todo o sonho vai furar água abaixo Aí o seu sonho deu uma parada E como foi pra você ficar grávida? Você estava namorando, né? Na época Estava, estava namorando Não esperava de jeito nenhum E foi assim Naquele momento Na minha cabeça só vinha assim Cara, eu vou passar tudo o que minha mãe já passou Na verdade, eu sempre disse que Eu nunca escondi isso Que eu sempre, quando eu estava grávida Eu pedi sim pro pai dele Que eu queria tirar na época E eu falava assim Não, eu não quero porque eu não posso Entendeu? Mas aí depois A minha cabeça foi esfriando Fui pensando Eu falei, não, não Eu não vou fazer isso Minha mãe quando ficou sabendo também Ficou louca Ficou igual uma criança, sabe? Que ia ser avó, né? Primeiro neto? Primeiro neto Mas você passa muita coisa pela sua cabeça, sabe? Não, ainda mais assim Parece que a sua mãe Você teve um padrasto Que era um pouco violento Sim Eu acho que foi até por isso Que você saiu um pouco de casa Que você não gostava de ver aquilo, né? Não, na verdade Esse padrasto não foi esse Na verdade foi o que me criou Né? Doze anos Teve um que me criou há doze anos Onze anos Minha mãe separou dele Eu tinha onze anos E ele eu nasci achando que era meu pai Você teve uma decepção? Não Na hora que você soube? Foi tão E aí fui perguntar a minha mãe Mãe, então Estão falando isso Isso, aquilo É verdade? E aí ela parou Sentou pra conversar E falou assim É E me contou tudo E assim Aí foi quando eu conheci meu pai Que eu quis conhecer ele Seu pai Meu pai mesmo De sangue, né? E aí eu fui conhecer Falei, poxa Eu quero conhecer Mas eu sempre Não tinha amor Não tinha carinho Nenhum Até porque eu não fui criada Junto com ele, né? Então O amor se constrói, né? Dia a dia, né? Sim, não é de um dia pro outro Mas eu falava Meu pai mesmo É o Luizinho que me criou Entendeu? É... Você é meu pai Mas Só tô conhecendo Mais amor mesmo E ele sabia disso Né? Porque eu não mentia Eu acho que até pelo fato Assim, quando essa mãe engravidou de você E ele meio que não aceitou A gravidez até Tipo, é Disse Ah, não é meu filho É Então Pô, peraí Agora Agora que a filha tá bonita Criada agora Aparece o pai da criança Não, isso é mole Todo mundo paga Depois que tá criado É mole Não é? Todo mundo quer ser pai Da criança rica É isso? No caso era da criança pobre mesmo Não, imagina Não, imagina também Seu pai de criação Que ele deve ter sentido assim Muito carinho Não, ainda é Porque ele tava até Minha mãe já tava até Pra se separar dele Né? Por causa das desavenças todas E eu fui morar Com a minha mãe Assim, ele morava aqui Duas casas depois Tinha uma casa assim Que tava alugando lá atrás É... Que era tipo um porão E assim foi E depois nasceu seu filho e tal E aí depois você entrou Pra esse mundo artístico Como que foi? De repente, né? Essa coisa de mãe Aquela coisa maternal Aí, seu sonho Parece que tava ali adormecido No meio artístico Que meio que parou Mas depois voltou Eu nunca tinha sonhado Você acha que depois Dessa gestação De você ter se tornado mãe Você ficou mais forte Assim, pra correr atrás Dos seus sonhos? Assim, te funcionar mais? Na verdade, eu já era forte Quando eu saí de casa De 14 anos Saí de casa de 14 anos De bater a porta Falar mãe A gente se autoindo É muito corajosa, né? Nem eu Acredita Acreditei Pelo menos eu fiz Entendeu? E aí eu fui Eu trabalhei De como eu já tinha trabalhado O Pablo nasceu Eu já tinha sido Frentista Aí quando ele nasceu Com 5 meses Eu comecei a procurar Trabalho Porque eu sendo Frentista Eu já tinha carteira assinada Eu já tinha experiência De anos trabalhando Então seria um trabalho Que me dava condições Boas de financeira Porque tinha tudo Tinha vale de refeição Você ganhava No jeito Naquela época No posto Você trabalhava Porque você ganhava bem Muito bem E aí eu voltei Pro posto de gasolina De novo E ali fiquei trabalhando Fiquei trabalhando ali Uns 4 meses 4 meses? Uns 4 meses Porque aí foi quando Começou a surgir o convite Pra dançar Na gaiola Mas aí quando Uma vez eu cheguei Muito cansada Minha mãe falava assim Você não vai aguentar Você não vai aguentar Você não vai aguentar É porque dançar cansa Não E você final de semana Virada Todo dia no posto Você chega Você tem que fazer comida Você tem que lavar roupa Você tem que passar roupa Criança pequena Então assim Um Pablo já tinha um ano e pouco Dois empregos Imagina Olha quanta coisa você fazia E aí eu cheguei em casa Cheguei em casa Do posto Aí comecei a aguentar as coisas Assim Vim o sofá Dormir Quando o pai dele O pai dele chegou Lá Aí foi Acho que foi no quarto E não viu ele Acordou Cadê o Pablo? Falei aí Escutei Aí eu Pablo Taracete Nove horas da noite Nove horas da noite Gente Me dando também Me dando também Uma renda bem Melhor do que O posto Mas eu não sabia Se eu ia cantar ou não Porque eu nunca tive Esse interesse Só que a coisa Foi dando tão certo Mas não foi que parece que Quando aconteceu isso Aí de repente Parece que você cantou Um funk Proibidão Que fala Que aí o pessoal começou Meio que Na época eu gravei Foi até com Mister Catra Que foi a primeira música Foi uma mamada E depois foi seguir direto Aí eu vim com o Darcy Vim com outras músicas Que o Darcy também Foi fazendo sucesso Aí quando eu estourei mesmo Assim Com a gaiola Que eu comecei a viajar O Brasil Com a gaiola Você como vocalista Do gaiola Vocalista Não mais como dançarina Não como dançarina Eu fui com o Otário Pra bancar E antes de Por exemplo De você estourar Assim Imagina assim Por exemplo De dançar Essa coisa de dançarina Tem gente que Essa coisa do machismo Homem achar que Por exemplo A mulher está dançando Acha que tem Posse de tudo Você sempre dançava Muito sensual Aquela coisa toda E parece que você Já sofreu até um assédio Que eu achei engraçado Isso que eu falei Gente Eu achei Meu Deus do céu Que mulher corajosa Do negócio Da história do Baby Lizzy Menina Eu fiquei chocada Sim, sim Foi no Você estava no camarim Se preparando Naquela época A gente fazia o que? Cinco shows na noite Você estava Acho que cantando Aquecendo a voz Estava me endireitando Lá Me ajeitando Eu tinha cinco A gente faz cinco Fazia quatro Treze Então de um pro outro A gente não sempre estava Lá se arrumando Na correria E aí eu estava Nesse camarim lá Me arrumando Ajeitando As meninas Estavam no outro lugar Porque eu estava sozinha ali E aí Um contratante Que era o dono Da casa Entrou E aí veio De graça Vem falando besteira Achou que eu estava ali Adeus dará Sabe Sem respeito nenhum Com você Aí veio Vem Vem Falando graça Que não sei o que Aí quando chegou Perto de mim Eu fui Peguei o Baby Lizzy E encostei no c*** dele Gente Pelo amor Os meninos que estão aqui Sentiram a dor Imagina que deve doer mesmo Porque eu tinha queim Minha bunda sentando Na prancha Ai meu Deus Na prancha aqui Em cima da calma Você senta Ai quanto é fácil com você Então E aí quando você senta Né querida Que tal Eu imagino Que foi mesmo Só que ele começou A me xingar Pera Pera Tudo que você pode imaginar Eu entrei em desespero Eu começou a chorar Eu só chorava Eu só chorava Eu só chorava E aí quando Aí isso entrou Gente Entrou não sei o que Aí perguntou O que que houve Não sei o que lá Aí eu falei Não, não aconteceu nada Ele saiu assim Entendeu Eu falei Não, não aconteceu nada A gente tava conversando Mas tá achando Por que não Mas é porque eu tô com dor aqui Tive que inventar alguma coisa Porque se eu falasse Naquele momento Assim Ah, ele tava aqui Me assediando Ele tava aqui Querendo isso e aquilo Eu Uma dançarina de funk Naquela época Que nem conhecia o direito Eu ia falar Pô Ela tá Ele tá certa Ela que deve tá dando mole mesmo Que sempre o povo fala isso É Que é a mulher que tá dando mole Que é a mulher que não presta Que é a mulher que foi pra cima Entendeu Eu não vejo problema nenhum De a mulher ir pra cima De a mulher dar mole De a mulher querer Sabe Eu não vejo Acho que cada um Mas se você falou não Ele tem que respeitar Lógico, né Se não é não Não é não Então tem que saber respeitar Entendi Só que ele não soube respeitar Naquele momento É isso aí Bem feito, viu Você sabe que o povo é curioso Mandou várias perguntas pra você Vamos responder? Você responde, lindona Primeira pergunta Valesca Qual foi a maior loucura Que um fã já fez pra você? Então Um fã já entrou no meu quarto Já entrou? Já Numa cidadezinha de interior Eu não lembro Agora se você tem muito tempo Você entrou no quarto Ele tava lá? Ele tava dentro do armário Gente, sempre é dentro do armário É engraçado isso, né? Os fãs tem uma coisa com armário, né? É, porque eu acho que é o primeiro lugar Que eles vêm Que é esconder Que ninguém vai achar, né? Eu, quando eu viajo É muito difícil abrir um armário Porque eu não vou botar minha roupa Tirar da mala Pra botar no armário Até porque às vezes Eu chego num lugar Vai embora no outro dia? Eu já tô indo embora no outro dia Ou daqui a dois dias Então do jeito que tá minha mala lá Abro ela E ela fica lá Pego minhas coisas Eu vou jogando aqui Boto aqui Boto ali Mas nem armário eu abro Meu Deus E aí, como que você descobriu Que ele tava no armário? Eu entrei no quarto Aí fui, botei as coisas E aí fui no banheiro Né? Fui pro banheiro Aí tô lá no banheiro Isso aqui E fiz Fiquei lá Aí Isso tudo de bota aberta, né? Porque eu tô sozinha no meu quarto Aham Aí quando eu saí do quarto Eu falei assim Gente, eu tô Aquela madeira antiga Que faz barulho Aham, sei E tipo que acho que Quando abriu assim um pouco Aham, fez na porta Acho que sem querer Aí eu falei Ai meu Deus Tipo assim Aí fiquei Você para assim, né? Parece que dá um friozinho na barriga, né? Aí daqui a pouco você volta de novo Você Aí quando eu fui assim Que ele abriu Não, não Falei, desculpa Não fala nada não Porque eu esqueci Tipo assim Era homem ou mulher? Era homem Você sempre ficou com medo De ser um psicopata Assim, sei lá Não, cara Nem pensei isso Eu só sei que eu fiquei assim Eu fiquei estatalada Pegou uma estátua Eu ria Não sabia se eu rir Gente, aí ele pensou o que? Que eu já ia começar a gritar Na primeira ação que eu olhei É, lógico Você vê uma pessoa dentro do seu quarto Aí já começou Não, pelo amor de Deus Não faz isso não Sabe? E aí eu parei Eu falei assim Eu aí conversei com ele E aí ele tirou uma foto E logo assim Meu produto Eu tava vendo Que eles sempre, né? Deixa no quarto Alguém te trazer alguma coisa Que você esquece Aí vem na hora assim O que é isso aqui? Eu falei Ah, porque eu encontrei ele aqui E aí o produtor brigou Não sei o que Eu falei assim Não, deixa ele descer Bora Que loucura, gente Anote ele tava no show Tandou no show ainda? Ficou na frente ainda Pra assistir seu show Aham Valesca, você já conseguiu Ficar rica com a música? Tô tentando ficar rica Ah, vai Tá tudo guardado Vai É, a gente conquista Sabe? É Coisas Que sonhos Que a gente sonha Eu Qual que era o seu maior sonho? Sua primeira conquista A minha primeira conquista Seria tirar minha mãe da rua Assim De ficar trabalhando pros outros Porque ela já passou muitos, né? Então a minha mãe sempre trabalhou De doméstica, faxineira Essas coisas Então ali O meu objetivo Era tirar a minha mãe da rua E ela ficar em casa E trabalhar Se ela quisesse Entendeu? Que ela não seria obrigada a trabalhar Esse foi o meu maior sonho A minha maior conquista Entendeu? Então a minha maior conquista Minha foi essa De Então como minha mãe gostava de costurar Eu comecei a dar pra ela As máquinas profissionais Então cada uma De overlock De isso aqui Então minha mãe Todo ano Assim, dia das mães Aniversário Uma máquina Ou às vezes Natal Era uma máquina Sabe? Então cada E a dona Porque ela gostava de costurar Então ela ia costurar pra ela Hoje ela tem as máquinas dela Todinha E ela costura pra fora E depois foi ter Minha casa Você sabe que Uma pessoinha Mandou Seu produtor Mandou Uma mensagem pra você Ei, Valesca Tô aqui pra falar um pouco de você Te agradecer por tudo Que você faz e fez Na minha vida E dizer que Quem não conhece a Valesca Do Santos Não conhece a Valesca Completa Porque se a Valesca For pôr as vezes é poderosa A do Santos é melhor ainda A do Santos é amiga Mãe Guerreira E foi isso que me conquistou em você Tá bom? Quem te conhece Sabe Da verdadeira mulher Que você E obrigado por tudo Que você faz Tá? E fez na minha vida Você é muito importante Pra mim E no momento mais difícil Da minha vida Eu tava passando Por um momento assim Que eu não tinha mais Ninguém pra recorrer Você foi a pessoa Que não me olhou como fã Estendeu a mão E me contratou Pra trabalhar com você E graças a você Eu não tenho mais Luiz atrasada Não tenho mais Condomínio atrasado E isso é muito importante Pra mim Eu sou muito grata Sempre serei grata Por tudo que você faz E fez pra mim Não só pra mim Pra todos que convivem Em sua volta Eu costumo dizer Que você é como uma galinha Mas no bom sentido Você tenta abraçar Todo mundo que tá em sua volta Pra poder acolher Pra poder Ser uma mãezona Que é o que você é Mas eu te tenho Como minha irmã A gente não nasceu Do mesmo ventre Mas você sabe que o carinho Que eu tenho por você E por toda a sua família É um carinho de irmão Obrigado Tá E fica aqui meu carinho Meu beijo pra você E Você sempre vai ser a Alzira Que mora aqui No meu coração Te amo Ah Jurema Eu chamo ele de Jurema Ele me chama Beijo de Alzira Uma vez a gente tava na vanta Indo trabalhar E a gente começou A botar apelido Em um e no outro E no outro Aí eu falei Jurema vai ser você Aí Jurema E no show Tinha um polydance E aí né Na época da novela Que tinha Alzira Que dançava no polydance Aí eu fiquei dançando Aí ele falou Quando acabou tudo Ele entrou no carro Eu falei Já encontrei seu apelido Alzira E de lá pra cá A gente sempre se chama assim Eu chamo ele de Jurema Ele me chama de Alzira E vai Fazer um amor Ele era seu fã Sim Ele era do Espírito Santo De Vitória E ele ficava me esperando Na porta do hotel Ele ia pro show junto Sabe Gaguinha mandou mensagem E a bicha Para tudo Para tudo Que a Sinha mandou até Parei Meu carro aqui na rua Tá só no pisca pisca Para te mandar um beijo Valesca Para dizer que eu Te amo Que eu sou seu fã Agora então Valesca Que também tem o Pablinho Na família Mais um artista Estourado Eu só estou aqui Passando Para te dar Um beijo Para dizer que é Muito bom Ver O quanto a sua Carreira Cresceu E está Crescendo Graças a Deus E é um prazer Eu Fazer parte De toda a sua Trajetória Pois só nós Sabemos O quanto Você já Ralou Sofrida Mas guerreira E eu só falo Uma coisa Popozuda Te amo Ainda vem muito mais Por aí Tá Oi Daniela Sua linda Beijo Popozuda A Valesca Popozuda É a cara Do Rio de Janeiro Na adianta E do Brasil Todo mundo Ela foi a primeira A gravar Beijinho no ombro Aquele clipe Bombástico Foi a primeira Depois vieram todos Porque a gravadora Hoje Tudo depende Da internet E ela Foi a rainha Da internet Beijinho no ombro Foi um acontecimento Milhão de visualizações Valesca Preconceito Existe preconceito De A pessoa Gostar E outra Não gostar E falar Ela cantava Punk Olha as músicas E nem Quero falar E ele Foi Conversando Com as pessoas E foi mostrando Quem era Valesca Ele abriu a cabeça De muita gente Outra pessoa Que também Que gosta muito De você Fez questão De mandar uma mensagem Para você É o Bruno Oi Valesca Olha é muito bom Sabendo que você Está no programa Hoje Estou muito feliz Enfim De saber que As pessoas Amam o seu trabalho Foi muito especial Ter trabalhado com você Ao longo desses Últimos meses Era uma alegria Toda semana Saber que eu estava Com você ao meu lado Porque você é um ser humano Mais do que especial Amo você Tudo que você faz É sucesso por isso Pelo coração que você tem Beijo Ah é Ele é um fofo Adoro Bruno Adoro Foi um prazer De trabalhar com ele Na rádio Apresentando Você O Léo Dias E ele Isso E era muito bom Se divertir Você sabe A gente mostrou Os amigos agora Mas a família Nunca pode faltar Quem fez questão De mandar Seu filhinho O Pablo Mandou mensagem E aí Valesca Hoje a gente está aqui No programa sensacional Para falar dessa mulher Incrível que você é Só que a gente não vai falar muito não Só vai agradecer mesmo Entendeu Isso aí mãe E dizer que te ama muito Continue ser essa pessoa Que você é Amo muito você Um beijo Do seu filho Me separou ainda Da sua irmã Julia Mel E do seu amigo Querido Produtor O Pablo Beijo Beijo Valesca Ah foi isso que vocês sumiram ontem É tá vendo Que bom que eu estava sentada lá Vocês falaram que ia lá embaixo Rapidinho na praça Tarde pra caramba Eu falei que a gente vai fazer na praça Essa hora gente Nossa que lindo que está seu filho hein Valesca Tá Eu falo Gente ele está enorme Ele está enorme E vai bombar também Agora com o funk também Vai Você vai ser empresária dele Sim Já a gente trabalha junto Não é amizade Não digo nem ser empresária Não Porque ele já entende bastante Acho que O tempo Ele é observando as coisas Do meu trabalho E eu estou dando força para ele Então eu não digo nem ser empresária Amigo É Conselheiro E até a experiência que você foi adquirindo É legal né Sim Você já sabe o que funciona O que não funciona Você fala Vai para esse caminho que é melhor Sim Você sabe o que acertou O que errou Então é uma É Saber ouvir né Olha gente Que bonitinha Tem mais Tem A sua mãe mandou uma mensagem para você Ai gente Ela mandou uma mensagem para você Olha que graça Oi minha filha Valesca Minha mãe está passando aqui Para falar para você Que te ama muito Que você é muito importante na minha vida Aliás Vocês todos né Mas se não fosse você Você não tinha me ajudado a ter seus irmãos Obrigada por tudo Até antes de você ser Valesca Pocosuda Você era só Valesca Mas mesmo assim Você sempre me deu a mão Você é uma mulher forte Que enverga mas não quebra E você ainda vai ter muito sucesso E ser muito feliz Deus te abençoe Que Deus te abençoe E que você possa seguir um caminho muito bom na sua vida Beijos Mamãe te amo Tá Oh Bonitinha Eu sempre choro Mas não é É muito especial isso né Ela é demais Ela é minha vida Não Você pensar assim Que poxa Sua mãe Desde o começo Ela lutou para ficar com você Sempre Sempre Podia ter me dado né Mas você entende Mas você entende que como ela foi dada Ela não queria que Ela queria quebrar aquilo Aham Que as vezes acontece coisas na nossa vida Que parece que vai Sabe passando de geração para geração E alguém tem que quebrar aquilo E a sua mãe quebrou Ela foi É verdade E ela por vários motivos Podia ter me dado E não me deu Sabe Por isso que eu falo que as vezes Irrita você ver que Tanta mulher botando filho no mundo E eu já disse uma vez Acho que só engravida quem quer Hoje sabe Se você quer Você vai engravidar Tem tantos métodos Para você se proteger E ter tantos filhos Para você ver Depois largando aí pela rua Botando para trabalhar Já com 5 anos de idade 16 anos Sabe Esse é revoltante Tá aqui ó Uma brincadeirinha Que eu vou fazer com você O que você prefere Tá Vamos fazer? Vamos Você prefere noite ou dia? Noite Noite Você prefere frio ou calor? Calor Calor, né? Você prefere praia ou montanha? Praia Praia Você prefere agitação ou tranquilidade? Hoje Eu gosto da agitação Mas a tranquilidade Me faz muito bem Hoje Se tiver que estar sentada contigo aqui Bebendo alguma coisa Conversando Estou no sonzinho Hoje eu vou preferir muito mais Do que estar numa balada Você prefere glamour Ou simplicidade? Então Às vezes o glamour Tá misturado Junto com a simplicidade Mas eu sou tão simples Que eu não tenho Essa coisa de vaidade De glamour Sabe? Importante é com quem que você tá, né? Porque às vezes você tá no glamour Mas você tá com aquele povo lá Uó, né? Meio egípcia É isso aí Não é? E às vezes só na simplicidade, né? Com gente bacana Ah, isso é o Não é? Aham Você prefere lingerie clássica ou fio dental? Lingerie clássica Adoro lingerie E você prefere bala e funk ou desfile de carnaval? Hum, peguei você Ah, pegou Ah, eu prefiro os dois Eu gosto do... Eu amo carnaval Já desfilou já no carnaval, né? Já, então eu amo carnaval Só que É... Meu trabalho É muita correria Você tá ali trabalhando É... Aí o último desfile O último desfile Quando eu fui Musa do Salgueiro Tem três anos atrás Eu tive que furar um show Pra poder desfilar Pra poder desfilar Ou seja, você deixou de ganhar o dinheiro Pra poder desfilar Então, desfilar E assim mesmo Eu tinha o risco de eu ficar mal com a escola E eu não consegui chegar a tempo Sabe? Uau Isso, imagina É... Isso são coisas que não dá pra passar Sabe? Não... Essa é muito... Muita correria Você fica como? É... Ou você se queima aqui No povo das cortes são Ou você se queima no seu trabalho Então, pra eu não ter que me queimar Em nenhum lugar Eu preferi parar de desfilar Mas eu sinto muita falta Eu gosto muito Eu fui a primeira funk Que era essa raiz de bateria, né? Cara, no carnaval Eu lembro que no carnaval Não tinha funkeiro Nem tava funkeiro nenhum na avenida Tinha esse preconceito? Funk? Tem isso? Olha, eu digo que Quando eu entrei Tinha assim Depois do primeiro ano Ficou tanto que Depois do primeiro ano Eu vim ser rainha de bateria também Aqui na... Águia de Ouro, né? Aqui em São Paulo Que eu fui dois anos Delícia Mas eu acho que com certeza Mas eu prefiro os dois É, o beijinho nos dois, né? O beijinho no ombro Foi um divisor de águas pra você, né, Valesca? Fui Beijinho no ombro O recalque Passa longe Beijinho no ombro Só pras invejas Às vezes de plantão Beijinho no ombro Só que fecha com o pote Eu digo que assim Todo trabalho que eu boto na pista Todo trabalho que eu faço Eu quero acreditar Antes de fazer Eu quero... Não, eu quero Não vou estar ali fazendo por fazer Sabe? Eu não vou num lugar Se eu não tenho vontade Eu não vou lá Só por ir Porque não Se eu não tenho vontade Eu nem vou Sabe? Porque eu acho que aquela coisa forçada Não é bem Não cai bem Você tá ali num lugar forçado Você tá ali num lugar Que você não quer ficar Mas você tem que estar ali Porque as pessoas querem te obrigar A ficar ali Sabe? Então não Tá aí Legal Pra encerrar A mulher faz tanto sucesso Que lembra que uma vez Que eu fiz a homenagem pra você? Você lembra do Sensacional? Só pra gente encerrar Vou relembrar aqui Nossa Você esteve lá Que que é a diva do Foyck, gente Olha isso Olha isso Olha isso Lembra? A diva Aham Olha a sua cara Eu sou a diva Que vou ter que sofrer Ela é modinho Todinho Tudo bem demorou Faz mal Passa o rolo e dolo De cada um Eu tenho que ir No natural Acho que era esse boco Não, eu ficava estudando você Olha isso Olha isso Ah, você é maravilhosa É difícil, viu? Muito bom Valesca, Lindona Foi muito legal Estar aqui com você de novo Desejo cada vez mais sucesso Você brilhe mais Lindona Muito obrigada Amei falar com você Todo sucesso do mundo pra você Obrigada a você sempre A você também Todo sucesso Pra sua família também Linda Ela sempre fica acompanhando Você lá Pra os bastidores Muito obrigada Obrigada É, Valesca Palmas pra Valesca Valesca Popozuda Lindona Amei falar com você Bom, gente Você aí de casa Sonha muito? A gente vai falar hoje Sobre sonhos E aí, plateia Vocês sonham muito? Olha só Eu vou chamar agora Participar desse bate-papo Com a gente aqui O escritor Palestrante Bruno Gimenez Apresentador e repórter Natália Guimarães O empresário E jogador de futebol Marcelinho Carioca E a modelo empresária A Chayane Cesario E o astrólogo Vanderson de Sousa Tudo bem, querido? Por favor Muita gente bonita aqui Tudo bem? Senta aqui, por favor E aí? Só gente bonita aqui, né, gente? Palmas pros meus convidados Que delícia Que energia maravilhosa Gente, eu confesso Que eu adoro sonhar Mas às vezes dá um medo também Porque eu não tenho pesadelo também, né? Você sonha muito, Bruno? Porque você é um especialista em sonhos, né? Eu sonho bastante Mas como qualquer pessoa Eu também sonho coisas Que não podem ser sonhadas Dependendo do dia que a gente teve, né? Às vezes o dia da gente Continua depois que a gente dorme Mas tem dias que os sonhos Tocam o nosso coração Tem uma nitidez maior Tem uma explicação E aquilo fica com a gente Aí tem que começar a prestar atenção Porque ali pode estar Puxando uma peça fundamental Do quebra-cabeça Dos próximos passos da sua vida Ô, Natália Lindona, como sempre Você sonha muito, né? Pelo jeito, né? Porque acho que você sonhou Com as suas filhas, né? Conta pra gente Como que foi isso, essa história? Você tem duas meninas São gêmeas, né? Oi, gente Tudo bom? Bom Eu acho que o sonho É uma coisa muito louca, né? Porque realmente, Bruno Eu acho que o sonho Tem mil e uma utilidades Na nossa vida Depende muito do que a gente Tá passando Mas, por exemplo Você sonhou que você ia ter menina Não foi? As suas meninas? Não, não Na verdade, assim Isso foi uma coisa Que eu almejei muito Desde pequena Eu falava Que eu teria gêmeas Né? Então eu acho que isso Uma coisa de premonição Talvez seria Não foi nem sonho Você já Se foi premonição Ou se foi atração mesmo, né? Porque eu pedia pra Deus também E quando eu descobri Que eu Era duas meninas? Eu tinha duas Você falou realmente O pensamento A palavra tem muita força, né? Eu acho que sim E no seu caso, né, Marcelinho? Você sonhou que ia pro Corinthians? Como que é o negócio? Tem a história do Corinthians? Vai, Corinthians! Como que é o negócio? Primeiro, prazer estar aqui Parabéns pelo Delícia estar aqui com você Pelo seu programa E revela É interessante porque Eu sou difícil de sonhar Ah, você não sonha? Mas quando eu sonho É batata É fatal E você lembra? Sim? Lembro perfeitamente Porque Vamos dizer Eu iniciei a minha carreira No Madureira Esporte Clube E eu queria Ir pro Flamengo E isso se tornou realidade Não sonhei Mas aí eu tive uma proposta Pra vir pra São Paulo E eu tava com muita dúvida Né? E eu falei Pô, eu não quero Eu saí do Rio de Janeiro Tenho 20 anos de idade Vou fazer o que em São Paulo? No Corinthians Eu queria estar aqui No Maracanã Perto dos meus amigos E aí na semana Onde eu tinha que dar a resposta Pro Corinthians Pra direção do Corinthians Eu sonhei Né? Que eu tava com Com o pastor da minha igreja E ele com Com o violão E ele tocando Os louvores As músicas E a gente dentro do ônibus Destino São Paulo Ah E aí Eu acordei no outro dia Fui procurar Fui atrás dele E eu falei Poxa, eu sonhei com isso E ninguém sabia E aí ele falou assim Ó, os louvores Quebram os canzinhos Os grilhões E os louvores Ele te alegra Te fortalece Falei, é tudo bem O louvor Mas eu quero saber do sonho Me explique isso aqui Ele falou Olha, você tava indo Pra São Paulo Eu junto com você Então Ele me explicou Quando você pega o carro E vai fazer uma viagem Sem ter nada ligado No carro É uma coisa Quando você vai Viajar durante quatro horas E tem qualquer tipo de música O louvor Ele te acalenta Ele te fortalece E aí isso foi Uma prova De que era realmente Pra ir pro Corinthians E não tive nenhuma dúvida Quando eu cheguei No dia 23 de dezembro De 93 Nossa, perto do Natal já Quase nove anos Foi só sucesso Vitórias Atrás de vitórias Conquistas Atrás de conquistas Se tornando No ano de centenário O maior jogador Da história do clube Cada ano Conquista de campeonatos Lógico Não conquistei sozinho Com todos os jogadores Que eu trabalhei E com os treinadores também Mas foi um sonho Profético Mas que coisa Gente Cheyenne Você também Tem uma ligação Muito forte com o sonho Parece que você Presta muita atenção Nos seus sonhos Eu inclusive Eu ia até perguntar O Bruno Se isso é ligado Ao lado espiritual Sim, com certeza Isso é uma prática Que a gente tem que aprender Quando a gente acorda mal E a gente acorda mal Eu acho que a felicidade É a gente aprender A lidar com as dificuldades É nesse dia Que você tem que voltar Para as suas práticas Seja numa fé espiritual Religiosa ou não Numa prática pessoal Para você limpar Aquele estado de espírito Como a memória De um filme Que a gente assiste O sonho também fica E ele enaltece A frequência Que nós vamos viver Naquele dia Então é muito importante A gente cortar Aí é criança Sorrindo Aí é música boa É dançar É deixa pra lá Como a Natália falou Eu também sonhei Em que eu teria uma menina Que é minha filha Ela tem quatro anos Você estava grávida? Você não sabia o sexo? Eu não estava grávida Ah, você não estava grávida? Não, eu tinha a intenção De ter uma filha E eu queria que fosse uma menina Que se chamasse Ana Patrícia E tive um sonho Eu não estava grávida Eu estava viajando Com meu marido E nesse sonho Eu vi ela Aparecendo com uma chupeta E assim Eu não estava grávida Engravidei logo depois Então assim Eu acredito que é uma E a figura dela O rosto É exatamente como eu desenhei Eu imaginei até o jeito de ser Assim Ela é bem espertinha Ela é espivitada Igualzinho Eu imaginei Eu também sonhei com a Alice Que eu ia ter a menina E eu sonhei com o rostinho dela Tipo Lembra que era o sorriso encantador Assim Duas covinhas E ela tem duas covinhas A gente tem anotado Eu e meu marido A gente escreve muito Sobre a vida dela Desde quando ela nasceu A gente colocou isso escrito Antes de eu engravidar Porque o sonho Tem muito disso Se você contar depois As pessoas passam a não acreditar E eu sempre conto antes Assim Quando eu tenho intimidade Eu conto pra pessoa Mas isso acontece Até com amigos Que eu sonho E fico com vergonha De falar E depois vejo Que aquilo realmente aconteceu Que coisa E também com pessoas próximas Que eu conto E depois realmente acontece É uma coisa muito forte em mim Sonhos O Valder Se você que é especialista Em sonhos também Essa coisa mais Astrólogo Estar aqui já é um sonho Tá junto de você A gente acordou tanto de manhã Juntos Foi auditório Né querido Lembra? Manhã maior A gente acordava muito cedo Pra sempre falar de signos Sim Eu acho que tem uma coisa Dormir agora Pronto pra sonhar Vocês mulheres Vocês têm uma ligação Muito forte com a lua E na astrologia A lua Governa toda essa parte De sonhos Da nossa vida Por isso que pessoas Que nascem num dia De lua nova Ou num dia De lua cheia Elas têm uma ligação Extremamente forte Com os sonhos Agora Existe sonho Que a gente sonha Dormindo E tem sonho Que você sonha Na tua vida real Que é aquele sonho Ah eu quero casar Eu quero ter um filho Eu quero viajar E esse sonho Também é muito importante Porque é esse daí Que alimenta teu coração Bom Você sabe que tem pessoas Que mandaram perguntas Pra você Pra você Das ruas Teve do whatsapp Agora é uma pergunta Das ruas Vamos saber qual que é a dúvida Vamos lá ver Vamos olha aí Roda aí Vamos ver É verdade que sonhar Que estamos em queda livre Tem relação ao sexo? Uau Você já sonhou Que tava caindo? Eu já É horrível né? Quer falar Bruno? Quero sim Depende né Se a pessoa tá precisando Muito tudo Tem a ver com sexo Isso aqui é verdade Ah é Se a pessoa tiver voando Vou voando É a mesma coisa Tem gente que sonha voando É uma delícia voar Não Sonhar voando tem a ver Quando a gente tá dormindo Ou vai dormir Já sentiu aquela sensação De que parece que tá despencando? Ah horrível Aquilo é um desplacamento Da nossa consciência Pro nosso corpo A nossa alma A nossa energia E quando a gente dorme Isso assume um patamar Mais profundo E dá a sensação Que estamos voando Flutuando É mas esse sonho De queda livre Tem muito a ver Dani Com a ideia De que você relaxa completamente E quando você faz sexo Se você chega Relaxa Você relaxa total Então é isso daí Que provoca Por isso que muita gente Liga uma coisa com a outra Mais uma pergunta Roda aí Oi Eu gostaria de saber Se os mortos Podem se comunicar Através dos sonhos Os mortos Eu tenho uma experiência Dessa viu É Sabia? Eu tenho Eu sonhei com meu pai Uma vez E eu sonhei Que ele falou assim Que tava muito sufocado Ai me limpa aqui Que tá muito sufocado Aí eu fui no túmulo dele Estava exatamente Como eu sonhei Era uma terra fofa Sabe aquela terra fofa Que cresce com grama Que loucura Dani Exato Não era uma graminha Era uma terra fofa Que tava cobrindo E aí eu logo Já fui arrumar Falei com meus irmãos Tudo bem Deu limpado Eu arrumar Reformar E eu fiz essa reforma Sentia necessidade De fazer isso Então eu acho Que foi uma coisa Muito forte Porque eu fui Era igual Eu sonhei Fui lá Era igual Eu tinha visto No meu sonho São esses sonhos Supermonitórios Que a gente sonha E não é apenas um sonho De delírio Quer dizer São mensagens Que a gente recebe E que quando você Vai lá e resolve Parece que isso Acalma a sua alma Nossa Parece que você É o sonho O sonhar Ter essa experiência Com parente Que já se foi É uma propriedade Do espírito E pra essa sensibilidade A gente precisa estar dormindo Que é quando A nossa parte sutil Tá solta E esses contatos São comuns Inclusive dando recados Bom A minha pergunta Era o seguinte Quando você sonha Com a pessoa Você tá no mesmo Lugar físico E aí você sonha Com a pessoa Quer dizer Você tem o mesmo sonho Que a pessoa Que tá dormindo do seu lado Ela sonha a mesma coisa Que você O que quer dizer isso? Então Pode ser duas coisas Uma Você capturar Essa mesma Essa mesma impressão Que a pessoa tá tendo Porque você foi No mesmo lugar que ela Ou teve a mesma experiência Que ela Ou a outra É a mesma coisa Que a gente às vezes Vai num banco De estabelecimento financeiro Tem uma pessoa lá Ou num consultório médico Você senta A pessoa tava ansiosa Tava preocupada Quando você senta ali Você pega essa mesma ansiedade Essa mesma preocupação Pensamento, emoção, sentimento É campo de energia Então quando você vai ao dentista Que é um lugar que as pessoas Costumam ficar um pouco com medo Lembra de fazer ele Do teu jeito Uma visualização Pra relaxar Pra que a energia do anterior Não passe pra você E o medo que você tá sentindo Não seja Um medo do outro A maioria dos medos E ansiedade que a gente sente É captar de outras pessoas E no sono isso acontece A gente tem uma matéria agora Chamada Sonhos Premonitórios Roda aí Você já sonhou Com aquele amigo Que não via há anos E de repente No outro dia Ele te liga E diz que está com saudade Pois é Muita gente diz Que isso é uma forma De vidência Através dos sonhos O chamado Sonhos Premonitórios E olha que isso é uma coisa Muito antiga Em 1865 O presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln Teve um sonho Com a sua própria morte Ele relatou o episódio Ao seu guarda-costas E a sua mulher Cinco dias depois do sonho Lincoln foi alvo De um tiro Que tirou a sua vida No momento em que ele assistia A uma peça de teatro Outro caso antigo E não menos famoso De sonho premonitório Aconteceu com o empresário Inglês Conan Middleton Que tinha reservado passagens Para ele e sua família Participarem da viagem inaugural Do transatlântico Titanic Porém Dez dias antes Do navio zarpar do porto Um acontecimento Fiz com que ele Cancelasse seus bilhetes O empresário sonhou Com um navio Naufragando no oceano Com pessoas Boiando ao seu redor Assustado O inglês Decidiu adiar a viagem E contou o sonho A três amigos Que mais tarde Serviram de suas testemunhas Quando relatou o seu Presságio A sociedade de parapsicologia De Londres Depois do seu sonho Se materializar Quando o Titanic Colidiu num iceberg E afundou Na dramática noite De 14 de abril De 1912 O acidente matou 1.500 pessoas Entre passageiros E tripulantes Na noite do dia 2 de março De 1996 Um acidente aéreo Chocou o Brasil E tirou a vida Dos cinco jovens Integrantes Do grupo musical Mamonas Assassinas Sucesso nacional A banda estava A caminho de São Paulo Quando o jatinho Em que viajavam Se chocou Contra uma montanha Posteriormente A tragédia Um vídeo mostrou Que 12 horas Antes do acidente O tecladista Júlio Raseck Revelou que Na noite anterior Ao desastre Tinha sonhado Que o avião caía Essa noite eu sonhei Com um negócio assim Parecia que o avião caía Não sei O zagueiro Neto Um dos sobreviventes Da tragédia Da Chapecoense Que aconteceu em novembro De 2016 Revelou que sonhou Com a queda do avião Na véspera da viagem Com o time Ele sonhou Que a aeronave Estava caindo E inclusive Chegou a falar Para a esposa Que não queria voar Infelizmente O sonho se concretizou E o acidente Abalou o mundo Com um saldo De 71 passageiros Mortos E 6 feridos E você O que acha? Será que os nossos sonhos Realmente podem prever Fatos Que ainda vão acontecer Ou isso É apenas Mera coincidência? Nossa Nossa Relatos ali Impressionantes Arrepiante Arrepiante É muito triste Meu Deus É uma coisa assustadora A gente Sonhar com alguma coisa Se de repente Acontecer Meu Deus Eu acho que o importante De tudo isso É a gente poder Manifestar O quanto a nossa alma A nossa consciência O nome que a gente quiser dar Ela tem tantos poderes Para nos dar É uma mensagem Em tudo isso Para que a gente possa Cuidar mais da gente Eu já De tragédia Eu também já sonhei Com o helicóptero caindo Meu marido está de prova Um dia eu acordei mal Um pesadelo Um helicóptero tinha caído Fogo Aí eu acordei assustada Falei Nossa, acabei de sonhar isso Aí exatamente O helicóptero caiu Exatamente no horário Que eu estava sonhando Ele ficou chocado comigo Que loucura Foi uma coisa terrível Que eu fiquei com medo Pelo menos ele agora Confia em você plenamente Confia até de olho fechado É isso aí É isso aí Deixa eu perguntar Porque é uma coisa Esse sonho E eu não conhecia as pessoas Não conhecia as pessoas Que estavam voando Nada Não tinha nenhuma relação Com essas pessoas Que sofreram esse acidente Gravíssimo Dizem que sonhar com cobra E com rato também Então depende Depende Se a pessoa gosta de cobra Ela é uma criadora Eu odeio cobra Eu acho que é bom Mas eu não gosto Sonhar com cobra Fala que é traição Inimigos ocultos Coisas ruins Chegando para a sua vida E tudo isso Na minha opinião A gente precisa parar Nesse momento Parar Espera aí Deixa eu olhar minha vida Deixa eu sair do piloto automático Deixa eu fazer alguma coisa Para mim Que faz a grande diferença Porque a própria cobra Às vezes cobra que te pica Mas cobra que não te faz nada Cobra que nada Mas se a gente pensar Dani A cobra Ela rasteja pelo chão Então significa Um tipo de energia Mais baixo E se aquilo Está chegando perto de você Significa que de alguma maneira Você está perdendo sua força Forte isso hein É muito forte É bom É bom Porque é revelador Então é revelador Então não tem como Como esconder E o rato Tem esse sentido Que ele rói né Então é uma coisa Que vai aos poucos Roendo você Tirando coisas de você E pela cobiça também Que é aquele inimigo Cobiçador Você sonha então Natália Com um rato? Muito rato? Você sonha? É como sua inveja Eu sonhei uma vez Se a gente for falar É inveja Era uma coisa mais tensa Assim realmente Não era muito bem não Tem mais uma pergunta Do nosso exato Roda aí Eu quase nunca sonho Mas quando sonho São pesadeiros Será que tem alguma coisa Errada comigo? O senhor Ali falou que nunca Seu José de São Paulo Né seu José Diz que nunca sonha Quando sonha é pesadelo Isso é trágico né? Muito ruim Dani Porque primeira coisa Isso tem a ver Com que ele se alimentou Antes de dormir Que em 99% Das vezes Ou você comeu muito Ou comeu uma coisa Muito pesada Ou tomou todas E aí você vai dormir É claro que você Vai ter o pesadelo Você sabe que a nossa repórter Ela foi Conheceu mais a fundo O significado dos sonhos repetidos Porque tem gente Que sonha com a mesma coisa O que isso significa? Roda aí Vamos entender melhor Quando sonhos Se tornam recorrentes Eu sempre tenho um sonho Que eu fico presa Numa cama E não consigo me soltar Às vezes parece que Eu estou presa Em alguma coisa E não consigo me soltar E isso eu sonho Quase todos os dias Eu tenho sonhado muito Com prova Eu vou colocando Um xizinho nas alternativas Vai sumindo Vai sumindo Vai sumindo Eu não consigo terminar Eu olho para os lados Todo mundo vai indo embora E eu não consigo terminar Minha prova Vai sumindo Tudo x Tudo que eu fiz Durante o sono Wesley é protagonista De uma história Que se repete de duas A três vezes por semana Quando o sonho Ele inicia Eu estou Num vale Um vale verdejante Com muitos balões De várias cores Vários formatos Lembra até um parque Assim da Tapa Dócia De tantos balões Mas um parque de diversões Porque eles tem formatos diferentes E eu caminho Em direção Um desses balões Eu entro nesse balão E esse balão Geralmente ele Inicia a alça Ou começa a subir E quando ele está Numa altura muito considerável Onde eu não consigo Ver mais o chão Esse balão Começa a esquentar muito E o calor de dentro Leva o balão a estourar E eu entro Numa queda Assustadora Longa Contínua Parece que não tem mais fim E é uma agonia De repente Eu caio no chão E nisso eu caio no chão Eu acordo Já acordo todo assustado Assim já É verdade que você já chegou A cair nessa cama Quando você cai do balão Você cai da cama também Já Eu já tive quedas da cama Algumas quedas até consideráveis E que me deixaram marcas Porque a altura da cama é É uma altura considerável E associado com essa questão Do pavor É algo meio assustador Até Wesley é advogado Ele nos conta Que o pesadelo Acontece normalmente Quando está próximo De um momento da vida Que exige uma tomada De decisão importante Por que você acredita Que você tem esse sonho? Eu sou uma pessoa Um pouco insegura Na tomada de decisão Algo que vai impactar De forma considerável Na minha vida Você tem muita ansiedade? Eu tenho bastante ansiedade Até acredito que eu possa ter algum distúrbio Que isso esteja relacionado Mas não tenho informações Detalhes para dizer É normalmente na calada da noite Que eles acontecem Alguns envolvem medo E são extremamente angustiantes Para esses A melhor sensação é essa Quando a luz se acende E você se dá conta De que era apenas um sonho O importante É saber a hora De procurar ajuda Levamos o Wesley Até a especialista Para uma análise minuciosa Sobre o pesadelo Que se repete Há pelo menos Três anos Claramente Wesley Você mostra Que você tem muita Ansiedade Né? Essa tomada de decisão É um balão Que voa Que você não tem controle E de repente Você cai Então existe No teu inconsciente Um medo Latente O que significa isso? É um medo Que está no inconsciente Guardado Por algo Que talvez Não foi bem resolvido Lá no passado Na interpretação De sonhos Segundo a psicanálise A gente não analisa Os objetos A gente pode fazer Uma associação Balão pode ter Uma associação Com a infância O colorido Um parque Um lugar verde bonito Onde remete à infância Mas só associação Pode ser muito pouco Para resolver A questão da angústia E da ansiedade Mas afinal Por que sonhamos? E por que os sonhos Se repetem? Diversos estudos E observações Produziram uma série De teorias Sobre a função Dos sonhos Para essa especialista Não resta dúvida Os sonhos Sempre tem Um fundo psicológico Nós sonhamos Para podermos dormir Quem sonha Dorme bem As pessoas Que não sonham Nunca Normalmente A gente acredita Ter alguma psicose Alguma neurose Obsessiva Uma alfobia Mais aguda Uma parafilia Que são Transtornos mentais Muito graves Eu costumo dizer Que às vezes O sonho serve Como uma UTI Da nossa mente É lá que nós vamos Tentar resolver Nossos problemas Que ficam lá Latentes Que ficam lá Sempre repetindo Nem sempre Exatamente O mesmo sonho Mas a sensação Dele é sempre a mesma Então sonhos Recorrentes Significam Que o nosso inconsciente Está querendo nos dizer Algo Que precisamos resolver Caso de Wesley A especialista Sugere tratamento É aconselhável Que ele faça Uma terapia assim Para que ele não Fique angustiado Durante o dia E tentar entender Nesses sonhos Que nós deveríamos Fragmentar mais Entrar em mais detalhes Para ele poder resolver O que esse sonho Está dizendo para ele O que o inconsciente Está falando Nesses sonhos repetitivos E terríveis Você cair de um balão E acordar assustado E às vezes até se machucar Então é recomendável Que ele faça uma terapia De preferência Uma psicanálise Para tentar interpretar Esse sonho O que ele significa Realmente Imagina a ansiedade Desse moço Imagina De ficar Três anos Sonhando a mesma coisa Isso é muito comum Isso é muito comum Nos anos que trabalhei Em consultório Era uma das maiores Angústias das pessoas Tem duas linhas De ver isso Essa linha Que ela explicou tão bem E a outra linha É uma linha Dentro da psicoterapia Reencarnacionista A gente entende Na psicoterapia Reencarnacionista Que se você tem Sonhos repetitivos E são sempre Com os mesmos cenários Você estaria preso A um trauma De vida passada No caso desse moço É claro Porque sonhar Com um balão Significa o que? Um sonho Que ele tem Que ele acha Que ele não tem Capacidade de resolver De resolver Olha E aí quando ele vê Aquilo Que ele vê Que ele não vai ser capaz De dominar o balão Aí ele cai De dominar o voo Ele cai E a luta dele Para não cair Faz com que ele se debata E caia da cama Agora um sonho Por exemplo Que já aconteceu comigo Eu acho que com muitas pessoas Já aconteceram também Você não sabe Se você está acordada Ou não E de repente Seu corpo está ali E você não consegue se mexer E acontece alguma coisa E você tenta Sabe? O nome disso É catalepsia projetiva O que é isso, doutor? É quando a consciência Da gente Catalepsia projetiva O que é isso? Quando a consciência Já acordou Mas o corpo ainda não É só sentir medo Para quem não está acostumado É desesperador É só sentir medo Que a supra-renais Injeta adrenalina O corpo volta No metabolismo normal E passa Agora existe um processo Que se você tiver calma Para isso Quando sentir isso Experimente ousar Nesse momento Agradeça a Deus Exercite gratuito Naquele sufoco Toda agradeça É um exercício É um treino Ah, eu rezo na hora Que eu falo Sangue de Jesus Sem poder Me tira daqui Mas aí é medo Mas aí é medo Isso aí Isso aí Tá certíssima É que a sensação Tá certíssima A sensação com o treino Eu demorei oito anos Treinando Para ter uma sensação dessa Mas se você consegue Controlar E fazer gratidão Pelos seus filhos Pela sua vida É provável que você Tenha uma sensação Mas e quando de repente Você tá vendo uma imagem De uma pessoa A pessoa começa a aparecer E aí você começa a ver Uma pessoa que morreu Por exemplo Já aconteceu comigo Eu vi uma pessoa Sentada na minha cama E aí eu quero contar Para o meu parceiro Olha quem tá aqui Não sei o que E aí eu não consigo falar E aí eu começo a gritar Não sai a minha voz Não sei o que É porque é um estágio de sono Em que você tá acordada Mas o seu corpo não Isso é muito comum Você sabe que a gente Tem um quadro Que chama Gente como a gente Que os famosos Relataram os seus sonhos O que eles sonham O que eles falam Em relação a isso Roda aí Você tem algum sonho recorrente? Sim Tenho alguns Tem um que Eu bato a perna Assim começa a voar Que às vezes eu acho Que eu nem tô sonhando Eu consigo pensar Assim Ah vou pra lá agora Vou pra lá agora E eu sempre acordo No susto E tem outro Que eu tô em cima do palco Que Tipo só que Eu tô embaixo d'água É É mó loucura Tem plateia e tal Mas tipo Tô em cima do palco Aí dá pra nadar Enfim Se alguém souber De algo Que isso significa Manda pra nós Olha Tive sim Eu quando era criança Eu sonhava muito Em cantar Em estar nos palcos E estar na televisão Principalmente Eu lembro da época Do Sandy Júnior Via Na TV E sonhava com aquilo E parece que o sonho Queria dizer alguma coisa Pra mim Que um dia Eu ia chegar E eu sempre tive isso Na minha cabeça E foi E passou vários anos E a coisa foi acontecendo Eu acho que o sonho De cantar Sempre teve muito presente E me ajudou Então eu acho que De sonhar literalmente Eu acho que eu não Eu não sonhei Até porque eu durmo Eu apago Não dá tempo nem de sonhar Estou cansado Às vezes dos shows E tal Tem muito sonho repetido Sempre que eu pego avião Eu sonho que o avião Tá caindo Porque eu durmo no avião Sempre eu tô me segurando Em algum lugar Acordo meio assustado A ator sonha muito Que tá esquecendo o texto Que vai fazer uma peça Que já fez um tempo atrás E não conseguiu ensaiar a peça E de repente Tá no palco E fala Caramba Como é mesmo texto E eu sonho muito Com colegas Companheiros De anos atrás De carreira E Então sonho bastante com isso Trabalho E trabalho Sonhando Olha só Sonhar tão bom Os famosos Relatando aí Seus sonhos Que legal Bom Tem uma pergunta Do whatsapp Agora vamos ver A pergunta do whatsapp Roda aí Eu até pergunto pra você Eu sonhei com muitos números Muitos números mesmo Será que é o sinal Pra me jogar na loteria Ou não Uau Sonhar com números E eu vou fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É favor É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Nossa Nossa Uau Que delícia de música Rodrigo Weck Querido Seja muito bem-vindo Sempre aqui Que bom eu ver vocês Aqui com a gente Obrigado Obrigado Qual que é o contato de vocês Passa pra gente Celular 011 971 51517257 119 71517257 É isso aí Quem quiser contratar Olha aí O telefone já tá aí Bom Eu vou repetir a pergunta Vamos rodar de novo O nosso zap Da pergunta Do nosso telespectador Roda aí O pessoal que tá chegando agora A gente tá falando sobre sonhos E tem essa pergunta aí Vamos ver se Negócio de número Uma relação Se ganha na mega ceia Acho que é isso Que ele quis dizer Roda aí Eu até pergunto pra você Eu sonhei com muitos números Muitos números mesmo Será que é o sinal Pra me jogar na loteria Ou não? Primeiro Dani Eu acho que ele é um cara Muito calculista Eu acho que quando você sonha Com muito número É porque você quer Enfim Cuidar da sua vida Tintim por tintim E nem sempre A gente precisa Fazer isso Agora Se é um sonho São números Que repetem Não custa nada Fazer uma fezinha Fazer uma fezinha Não é Não custa Vai que a gente acerta Eu já sonhei com o número Tá adotado Mas eu esqueço Gente De jogar Ô meu Deus Não pode Gente eu quero agradecer A presença de você Bruno, Natália, Marcelinho Obrigada Você também E dona Chayenne Você também Que a gente faz tanto tempo Que a gente não se via É verdade Dani Eu tava morrendo de saudade Mas você continua Sensacional Ah obrigada querido Obrigada Linda Linda Sempre Gente olha Eu quero agradecer O carinho A atenção Obrigada por ter ficado Aqui com a gente Lembrando que toda quinta-feira A gente tá aqui na telinha da RedeTV Um beijo Muito obrigada pela audiência É isso aí Quinta-feira a gente tá de volta Beijo Rodrigo Weck Aqui no Sensacional Contando pra gente Muito obrigada gente Valeu Essa é a música de trabalho Bem que me disseram Que o seu coração é pedra E que assim ia me machucar E mesmo assim eu quis lapidar Que o seu coração é mais Olha выглядит Que o seu coração é por favor O seu coração é também A nossa